Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Jesse Mário Galera, acabou de chegar para mim uma caixinha dos correios que eu estava muito esperando Que foi um perfume galera, um não, dois perfumes que eu comprei da Shopee no preço de R$25,00 os dois Acabou de chegar a caixinha aqui e eu vou abrir e mostrar para vocês Eu estou muito curioso para ver porque lá na loja estava a promoção de dois perfumes importados Um Ferrari Black e um Medium no valor de R$25,00 galera E está aqui a caixinha, eu vou abrir para vocês Chegou muito rápido, galera chegou muito rápido mesmo Deixa eu ver onde que eu vou abrir aqui Tirar aqui, tirar esse aqui R$25,00 galera, dois perfumes importados Um Ferrari Black e o outro o Medium Eu comprei assim na curiosidade para ver se realmente pelo valor Se vir uma porcaria aqui, R$25,00 não é tão prejuízo assim Por isso que eu comprei Agora se fosse aí R$200,00 né, aí já ia cumprir isso Mostrando para vocês, já estão aqui Bem embalado E vou retirar aqui, vou retirar primeiro o Ferrari Eu gosto muito desse perfume, ó Olha a caixa, galera Vou deixar a outra aqui Tira logo os dois Tira logo os dois, né Ó galera, ó Assim Ó R$25,00 aqui na Shopee, ó Tá um preço muito barato E deixa eu abrir aqui o Ferrari Que é um dos perfumes assim que é maravilhoso, tá Eu já tive O original Na verdade não foi tão original também, né galera Não sei se vocês lembram daquelas empresas aí de marketing multinível Então Eu comprei o Deyser, era muito bom Ó, vou mostrar aqui, ó A cor O original já dá para ver que não é, né Não tem nem cabimento Mas vamos ver a essência, né O importante é o cheiro do perfume Vamos lá E eu vou falar a verdade, tá galera Não vou mentir aqui Então vamos experimentar Galera Olha Não vou fazer a propaganda do site não, tá Mas se vocês forem na Shopee E fazer uma pesquisa Só aqui para nós, ó Só aqui para nós Se vocês forem lá na Shopee Fazer uma pesquisa lá, ó Perfume Importados Ou então colocar lá Ferrari Black Vai aparecer Vários anúncios E, ó Vinte e cinco reais os dois, tá Ó Eu Gostei, tá Sinceramente, galera Eu pensei que ia vir Águia e álcool Hum Fragança muito boa Muito boa mesmo Agora vou ver o Medium Já vou abrir aqui também Aqui, ó É tanta O Medium veio com um plástico aqui, ó Mesmo da fábrica que envasou ele, ó Selou mesmo, tá Ó Bem lacradinho Já dá para ver que a embalagem do Medium original não é assim Ele é bem curtinho Vou deixar do lado Aqui do vídeo Uma foto da embalagem como que é o Medium original Ele é bem comprido e tem um bem grandão assim, ó Ó, galera Vou agora experimentar nesse aqui A gente vai checar um pouquinho Hum Tô surpreendido, tá Surpreendeu a minha expectativa Dá para perceber aí, ó Tá vendo? As barras são todas iguais Os vidros são todos iguais Verde, quadrado Na minha proporção só tem a diferença do número Mas a essência é muito boa, tá Talvez se vocês chegar e comprar Não vai conseguir comprar do mesmo vendedor E eu não vou falar do vendedor aqui Que eu comprei esse aqui Por curiosidade Né Eu não falei nada com o vendedor Não entrei em contato com ele É Com a loja Só para ver mesmo E resolvi mostrar aqui para vocês, ó Dois perfumes De essência importada Muito bom O cheiro O cheiro deles é bem Idêntico mesmo Agora tem que ver O tanto que fica na pele, né Então, galera Pode comprar, tá Que não vai passar vergonha, não Não vai passar vergonha mesmo Adorei demais a compra Né Os vidrezinhos Podia ser um pouquinho, né Mais sofisticado também Melhor Mas o que é importante É a essência Que você vai passar no curso Vai numa festa Quem conhece vai falar Hum, tá de Ferrari Black, hein Vou mostrar para vocês aqui Um negócio rapidinho Quando eu falo com vocês Que eu já conheço a essência Eu vou mostrar aqui para vocês Um minutinho só Aí, galera, ó Por isso que eu já conheço a essência, ó Porque eu já trabalhei com esses produtos Ó Tá aqui, ó Não dá para ver a marca Ainda bem Aí, esses aqui são As amostras grátis Das essências Dos importados Esse aqui é da Carolina Herrera Diz que é um perfume muito bom Original, tá? Esse aqui também é essência E é muito E é top Então eu já conheço As essências Do O Ferrari Eu já tive o original E também conheço As essências dele Que eu trabalhei com Os importados aqui Daqueles Mark multinível Isso aí, galera O que eu posso falar aqui Se você ficou curioso E quiser entrar na Shopee Que foi aonde que eu comprei E vê lá os baratinhos E quiser experimentar Pode comprar baratinho mesmo Vocês não vão se arrepender, tá? Dez reais, quinze reais Os dois por vinte e cinco Tem vários preços E é para pessoas exigentes também, tá? Eu não ligo muito para perfume, não Eu não sou muito ligado para perfume Eu prefiro mais creme O vídeo de hoje foi isso, galera Eu mostrando aqui A minha comprinha da Shopee Meus dois perfumes importados Não original, lógico, né? E falar Que eu gostei Para a galera aí Que curte o meu canal Para a galera que faz os vídeos aí Que gosta desse tipo de vídeo Que eu trago coisa aqui Para falar Para a novidade Eu quero estar trazendo mais coisa, tá? Deixa muito like Nem pedi like ainda Deixa like Muitos comentários Que aí eu vou trazendo Novidade aqui Aqui nesses perfumes aqui Isso aqui é uma novidade, ó Não é todo lugar Talvez as pessoas aí Vê o anúncio Fica naquela vontade Mas tem cisma De estar comprando E não gostar E não vir ruim Eu até Soltou até o carimbo aqui, ó Que pelo menos Esse aqui Foi muito bom Por isso que eu estou Cheirando toda hora Uma fragrância ótima Bem Bem Idêntica A minha original E vale a pena, tá? Para quem gosta De perfume aí Não quiser gastar muito Quiser investir Nesses aqui Vale muito a pena Então Vou guardar meus perfumes A partir de hoje Vou começar a usar O Ferrari Vou começar a usar Meu Ferrari Que eu gosto do Ferrari E é isso aí, galera Espero que tenha gostado Não esqueça aí Dos comentários Eu sei que tem gente Que ama perfume Gosta de Ascolônia Pode deixar nos comentários Que eu dou um jeito De fazer vídeo Com eles Então com isso Eu vou ficando por aqui E espero vocês Até no próximo vídeo Obrigado a todos Não esqueça aí Do like Comentários Compartilhe o vídeo E até a próxima Fui E até a próxima E até a próxima